Menos de um minuto, bailorinos e figurantes no palco, por favor. Ok, pessoal. Aos vossos lugares. Vamos lá, despachem! Ok, Game Shakers. Vamos a isto. Vai correr tudo bem. É só TV. Fala a malta de pressa! Porém! Luz! Vamos lá! No ar, em cinco. Cinco! É tão parvo! Quatro! Quatro! Três! Três! É tão certo! Dois! Em direto do Teatro Municipal em Nova Iorque, é um especial de Natal com o duplo Gui! Tchau! 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 Vou! Ajuda-me! A cara pinga está der! Isso! Ajuda-me! 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 Apaga! Apaga isso! Apaga isso, apaga isso rápido! Sublo! Faz-me alguma coisa! Alguém faz alguma coisa! Pai, o que é que fazemos? Dashing through the snow In a woman's open sleigh Yeah, yeah! Over the twinkle In a woman's open sleigh Over the twinkle O especial de Natal do duple gay volta já a seguir ao intervalo Tchau! 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 Tchau!